A apresentação do ônibus super articulado elétrico foi feita pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que visitou o interior do veículo com outras autoridades. O ônibus tem 23 metros de comprimento e é climatizado. Comporta ao todo 154 passageiros, 66 sentados e 88 em pé. A autonomia é de cerca de 250 quilômetros. A expectativa é que o veículo que ainda está em fase de testes comece a circular atendendo a população na semana que vem no eixo Anhanguera. Nós estaremos entregando gradualmente os ônibus até o mês de julho. Nós esperamos já ter aqui um percentual significativo. Agora, entre aquilo que estará circulando, vai depender do teste desse que está aí hoje para ver se a plataforma, como é que está tendo acesso aos passageiros, alguma modificação que precisa ser feita, tanto no ônibus ou na plataforma. Então, esse é que é o objetivo do lançamento hoje. O presidente da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, Tarcísio Abreu, explica que ao todo, 150 ônibus elétricos serão entregues para atender Goiânia e região metropolitana. Eles irão circular tanto no eixo Anhanguera quanto no BRT Norte-Sul, que, segundo a Prefeitura, deve ser entregue até o final do primeiro semestre. Um novo veículo como esse está previsto para chegar já na próxima semana. É um ônibus elétrico, um ônibus que não tem barulho, não tem ruído. Então, a qualidade da viagem que o nosso usuário vai ter com um ônibus como esse é totalmente diferente da experiência que ele tem hoje com os ônibus que ele anda no articulado. É um ônibus com ar-condicionado, ele tem Wi-Fi, ele tem carregador de celular. Então, você tem outros benefícios que esse ônibus entrega também para o nosso usuário, que hoje não tem. Esse ônibus, ele vem para somar a frota ou vai substituir outros veículos? Ele vem para substituir toda a frota do eixo Anhanguera. O primeiro ônibus super articulado elétrico foi apresentado durante um evento do governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Goiânia, aqui no ginásio Goiânia Arena, que ficou ocupado por mais de duas mil pessoas que vieram receber benefícios, como o aluguel social e também a entrega de escritura de imóveis. É uma ajuda que atinge as famílias mais necessitadas e que não tem como pagar o aluguel. R$ 350,00 que elas recebem por mês. Além do mais, são mais de 133 mulheres vítimas de violência, que nós arcamos também com o aluguel social. Ao todo, foram entregues mais de 2.500 cartões do programa para ter onde morar. É importante porque, assim, no momento eu não tenho como trabalhar agora, né? Tenho meu bebezinho e, assim, é... Aí, quando a gente não pode trabalhar fora, a gente fica... Assim, tem muitas dificuldades, né? Vem numa hora boa. Também foram entregues quase 200 escrituras para moradores de 12 bairros da capital que buscavam há anos a regularização do imóvel. Junto com o governo do Estado, nós estamos entregando aí, agora, mais de 1.300 escrituras dentre esses bairros que eu citei. E poder estar aqui com o governador hoje é muito gratificante porque somos parceiros. E essa parceria faz com que quem ganha é a população ter a identidade da sua própria casa. Tem cinco anos que eu estou esperando essa escritura. Agora minha casa vai ser escriturada, vai ser maravilhosa, em nome de Jesus.